Hello people! Tudo bem com vocês? Boa tarde! Hoje tivemos um pequeno atraso na live, questão de bastidor, mas estou eu aqui para começar mais uma live com vocês nesta sexta-feira. Lembrando que nossas lives são de segunda a sexta, então hoje é o último dia dessa semana que temos live e hoje o assunto, gente, é para lá de importante. Como fazer vídeos perfeitos? Sim, estou super animada, já vou compartilhar essa live aqui com as minhas amigas, porque quem compartilha transborda na vida de alguém, tudo que você retém só para você não flui, então a gente tem que o quê? Compartilhar. Estou muito animada para o dia de hoje, porque sempre sexta-feira é um dia animado, né, gente? Um dia feliz. E eu amo essa nossa conexão aqui de estar aqui todos os dias. Boa tarde para todas que já estão entrando. Bora começar, porque hoje eu vou falar como fazer vídeos perfeitos. Conta para mim como que está o áudio, como que está o vídeo, se está tudo certo, se está tudo ok, que a gente já vai começar. Essa é uma das perguntas que eu recebo. As pessoas falam, Fran, como que eu faço um vídeo que chame a atenção? Como que eu faço um vídeo para realmente gerar conexão? Muitas vezes quando eu sento para fazer vídeo, para gravar, eu me sinto perdida, eu perco a criatividade, eu não sei o que dizer, o que falar, como falar. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui. Vou ensinar vocês um passo a passo, um método que eu faço todas as vezes que eu vou gravar vídeos. Então, bora. Que a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que é um dos pontos chaves que todo mundo fala assim, ah, mas eu não tenho um bom celular. Ah, mas eu não tenho uma boa câmera. Ah, isso, ah, aquilo. E, gente, equipamento é o último ponto que você tem que pensar em melhorar. Claro que equipamento faz diferença, sim. É importante, sim. Não você aqui hipócrita de falar para vocês que não. É importante. Só que você apresentar um bom conteúdo, a forma que você apresenta, criar uma conexão com os seus seguidores, ter engajamento na sua página, começar a ganhar dinheiro com isso, tudo isso é mais importante do que um equipamento. Porque às vezes você vai ter o melhor equipamento, mas não vai saber usá-lo. Às vezes você vai ter o melhor equipamento, mas mesmo assim não vai gerar conexão com quem está te assistindo. Então, equipamento é a última coisa que você tem que pensar. Ela não tem todo um passo a passo para o vídeo perfeito. Antes de tudo, já quero dar uma dica para você. Qualquer celular que você tiver, sempre antes de gravar, limpe a câmera. Gente, eu tenho um toque com isso. Vocês não têm noção. Se eu estou fazendo um provador, eu vou trocar de peças, sei lá, seis vezes eu troco de look, dez vezes, depende do trabalho. Todas as vezes eu limpo a câmera. Eu limpo a câmera toda hora. Eu faço uma foto e limpo a câmera. Porque realmente a câmera é uma coisa que suja muito rápido. E se a câmera estiver suja, amor, acabou. Entendeu? Sua foto não vai prestar, o seu vídeo não vai prestar. A câmera, assim, é um ponto principal. Ela precisa estar limpa. A partir disso, sua qualidade já vai ser boa. Outra coisa, sempre em frente a uma janela, para ter uma claridade melhor no seu vídeo, para a sua iluminação fica boa. Isso são dicas, assim, clichês, né? Que todo mundo dá. Mas a dica de hoje mesmo é sobre como você criar um conteúdo relevante. Como você apresentar o seu conteúdo de forma que prenda o seu seguidor ali te assistindo. Então, bora, porque eu estou muito animada. O pessoal falando, eu sou assim também, eu também faço isso com as câmeras. É isso, gente. É exatamente sobre isso. A primeira coisa que você tem que fazer quando você pensa em gravar um conteúdo, você tem que dominar o assunto. Fran, como assim? Se você quer falar, por exemplo, de como passar o olhinho no cabelo para que ele tenha muito brilho. Faz de conta que essa é a dica que você vai dar. Então, antes disso, você vai pesquisar algum olhinho para tipo de cabelo seco, para cabelo oleoso, para cabelo normal. Ou se não, um olhinho que não deixa da ponta dupla. Você vai pesquisar sobre. Se você conseguir comprar o produto, você compra o produto, testa, tem a sua experiência com o produto. Depois você vai falar sobre aquilo. Porque dominar o assunto é você realmente saber todas as vertentes daquele ponto. Tudo o que você precisa falar, você tem que saber verdadeiramente sobre aquilo. e não só falar por falar, sabe? Tipo, dar uma dica sem... Ah, bebam água, gente. Mas por que beber água? Água é importante mesmo? Que diferença que ela vai fazer no seu organismo? Sabe? A gente tem que saber do que a gente está falando. Então, isso é muito importante. Dominar o assunto é um dos pontos, assim, principais. Por exemplo, vou contar uma coisa que acontece comigo. Eu sou uma pessoa que o meu público maior no Instagram é moda evangélica. Que vocês já sabem. O meu nicho é moda. Uma coisa que eu não falo muito no meu Instagram é, por exemplo, sobre cabelo. Que eu não sou uma pessoa que eu não sei muito bem cuidar do meu cabelo. Eu faço o básico. Eu não procuro dicas. Eu não pesquiso sobre o assunto, sabe? Eu não sou aquela pessoa apaixonada em saber tudo sobre cabelo. Minha mãe, por exemplo, ama. Minha mãe ama falar de cabelo. Inclusive, ela dá várias dicas. Falei, você devia fazer isso no seu cabelo. Ia ficar maravilhoso. Vocês entendem? Então, a gente sempre tem que dominar o assunto quando a gente vai falar de algo. Isso em todo lugar, gente. Quando você vai dar uma palestra. Quando você vai apresentar algo. Quando a gente ia fazer a apresentação na escola. A gente não tinha que realmente saber sobre aquele assunto. Porque a professora ia perguntar. Os colegas de sala iam perguntar sobre aquela apresentação. E aqui na internet, nada mais é do que isso. Você tem que saber o assunto. Tem que dominar ele para poder falar sobre ele. Entendeu? Conta aqui para mim se vocês estão aí entendendo o que eu estou te falando. E outra coisa. Vamos compartilhar essa live com três amigas? Só três. Bora lá. Só com três pessoas. Bora transbordar a vida de outras pessoas. Para que a gente consiga alcançar mais pessoas. E sendo assim, a gente consiga evoluir também. Quem compartilhou escreve assim, compartilhei com três. Para eu saber. O pessoal aqui está respondendo. Essa foi uma das dicas preciosas. Essa foi uma das dicas do curso preciosas. Depois que eu comecei a limpar, meu celular melhorou a qualidade. Inclusive, os seus Reels, eu vejo o quanto a sua qualidade é boa. No seu celular é muito bom. E às vezes você fala, não você, mas as pessoas falam, meu celular é ruim. E é só limpar a câmera, gente. Igual a virtuosa disse aqui, a Gi. Falou, ela começou a limpar depois do curso que eu pego no pé das meninas que tem que limpar a câmera. E ela falou que deu certo. Que era sujeira. Ai, gente, vocês são maravilhosas. Ó, falou aqui. Nada como uma luz natural. Vi todas as meninas que foram entrevistadas até agora escolheram luz natural no quadro Ping Pong de perguntas. Com certeza. E é exatamente isso, gente. A luz natural é muito melhor. Ela é muito mais quente, digamos assim. A gente não fica azulada. A gente fica na cor real. Realça mais a beleza. Eu gosto demais. A Pomelo falou, meu celular me avisa quando a câmera está suja. Ele mesmo já me ajuda. Gente, que celular tecnológico. Amei. Amei a ideia. Olha só. Eu compartilhei com quatro pessoas. Compartilhei com cinco. Compartilhei. Eita, lê. Risos. Gente, então é isso. Bora continuar. O próximo é tenha um roteiro. Fran, como assim? Coloquei até um mapa aqui para simbolizar esse início, meio e fim. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente sempre tem um roteiro. Você vai de carro, você vai de ônibus. Então, esse é o veículo com que você vai. Ou você vai de avião. O veículo pode ser escolhido no quê? Vai ser no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok. Qual é o seu veículo que vai ser apresentado esse conteúdo? E no roteiro, ele tem um ponto de partida e um ponto de chegada. E durante esse trajeto, tem um meio em que vai ter parada. A gente vai parar para comer. A gente vai parar para ir no banheiro. Nesse trajeto tem pedágios. Então, tudo tem que ser analisado nesse roteiro. Entende? E no Instagram, da mesma forma. Primeiro, qual veículo que você vai usar? Ou seja, qual rede social você vai usar? E o outro ponto muito importante é se o assunto que você vai abordar, ele tem início, tem meio e tem fim. Sim. Um assunto, um conteúdo, quando ele é apresentado, ele precisa ter um início, um meio e um fim. Porque, às vezes, você começa falando pelo meio. Aí, depois você fala do fim e depois você volta para o começo. Não é assim. Tudo tem que ter um passo a passo. E agora, nos próximos slides, eu vou mostrar aqui para vocês qual é esse passo a passo. Como você faz para construir esse passo a passo com a sua audiência e, consequentemente, fazer essa aproximação, essa conexão com quem está te assistindo. Porque, dessa forma, eles vão compreender aquilo que está sendo passado naquele vídeo. Então, bora! Porque, depois que você tiver um roteiro, você sentou para gravar o vídeo, você precisa falar o seu bordão. Qual que é o seu bordão? Qual é a forma que você se apresenta para as pessoas? E, às vezes, nem precisa ser algo inusitado. Por exemplo, você poderia falar Oi, gente! Eu sou a Francieli Vasconcelos e, no vídeo de hoje, eu vou ensinar para você. Você pode falar oi ou olá e falar o seu nome. Não precisa ser algo, meu Deus, igual eu falo, hello, people! Não! Você pode falar o seu nome ou você pode falar, boa tarde, gente. Então, eu estou aqui. Ou tem gente que fala, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas no vídeo de hoje, entende? Então, fale o seu bordão, o seu jeitinho único de falar mesmo, que é quando você senta. Primeira coisa, você tem que cumprimentar as pessoas. Esse é o intuito dessa pauta aqui que eu coloquei. Diga o seu bordão, é cumprimente as pessoas no vídeo, tá? Comece por aí. Mas é uma coisa rápida. Tem que ser tudo muito rápido, gente. Porque, por exemplo, essa live aqui está sendo uma aula para vocês. Eu estou realmente explicando e a gente conversa e eu respondo vocês. É uma interação. Mas em vídeos, por exemplo, ou no IGTV, ou no Reels, ou no YouTube, sempre as pessoas, elas precisam que o assunto deslanche rapidamente. E aí Ai, gente, estava sem som. Vocês falaram, meu Deus do céu. E eu aqui, falando horrores. Ai, agora voltou, né? Conta para mim, pelo amor de Deus. Ai, que nervoso. Bora, vou voltar falando então. A primeira coisa que você deve fazer é falar o seu bordão. A segunda é apresente a promessa do vídeo. Fran, o que é a promessa do vídeo? A promessa do vídeo nada mais é o tema que você vai falar. Então, por exemplo, quando eu comecei essa live aqui, eu falei assim, Hello, people! Tudo bem com vocês? Na live de hoje, eu vou falar sobre como gravar o vídeo perfeito. Sim, vou te dar todo o método, todo o passo a passo. Então, vem comigo. Eu falei o tema do vídeo. Você pode falar, por exemplo, Hello... Não, vai falar Hello, people, porque esse é meu. Tá? Sem Hello, people, você não vai falar. Eu estou brincando. Você vai falar, por exemplo, Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer uma tapioca super saudável para você poder comer no café da manhã ou no lanche da tarde. Então, vem comigo. Você apresentou? O que você vai fazer? Aí, no próximo take, você já mostra. Os ingredientes que você vai precisar para essa tapioca é... Entendeu? Então, você vai ensinar. Gente, no vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês como passar batom vermelho. Vem comigo, porque não vai ter erro. Você vai ficar com uma bocona maravilhosa. Sei lá, algo do tipo. Então, sempre é presente. Fale o Olá... Cumprimenta a sua audiência e já passa o tema do vídeo. E vocês estão morrendo de rir aí, gente? Eu não estou achando nada engraçado, tá? Eu estou ficando nervosa aqui. Eu estou ficando nervosa. porque eu falei tudo mas tá mudo, mas tá mudo e eu tive que voltar de novo a falar, eu nem sei se vocês entenderam o que eu tava falando, vocês entenderam pelo amor de Deus, fala que você me entendeu e que não tá mudo ainda, né, voltou, todo mundo falou que voltou vocês tão me entendendo, gente, manda assim eu entendi, Fran coloca aí, hashtag eu entendi, Fran pra eu saber gente, então recapitulando a gente tem que recapitular, sério porque, né, tivemos o probleminha do áudio aqui, então bora lá sentou pra gravar o vídeo apresentação, né, se apresente, fale o seu bordão, e segunda coisa fale o tema do seu vídeo, agora vamos pro terceiro ponto de quando você vai gravar um vídeo pra ele ser um vídeo perfeito faça tópicos gente, isso é muito importante, porque se a gente não faz tópico, a gente acaba falando muito e não falando nada, sabe então, na hora que você estiver planejando a sua live, ou o seu vídeo o seu conteúdo em si você tem que fazer os tópicos do assunto que você quer abordar então, por exemplo na live eu crio todo esse conteúdo de banners pra apresentar aqui pra vocês pra ficar algo mais interativo pra não ficar só o quê? a minha cara aqui aparecendo toda hora vocês enjoando de mim então eu tento pensar de uma forma que seja mais interativa com vocês mesmo gente, tá batendo um sol aqui agora que eu não sei nem se vocês estão me vendo direito entendeu? mas vai dar tudo certo então eu sempre faço esses tópicos pra eu planejar a live primeiro eu coloco o tema segundo o tema vai ser esse beleza a partir disso quais os pontos que eu não posso esquecer de falar nesse conteúdo nesse vídeo nessa live nessa apresentação e ali você coloca os tópicos aqui, igual vocês veem aqui ó eu coloquei faça tópicos fale o seu bordão equipamentos não é tudo e tal então quando eu apresento aqui pra vocês fica muito mais fácil tá e isso em vídeo também nos vídeos por exemplo você vai gravar um vídeo pro YouTube e o seu nicho é papelaria você dá dicas de organização com itens de papelaria planner, agenda e tal esse é o seu nicho por exemplo aí você não vai colocar os banners você não precisa fazer esse conteúdo em banner pode fazer? pode fazer mas caso não queira só coloque tipo assim uma folha ali do lado com os tópicos que você tá falando aqui dá uma olhadinha lá então gente agora eu quero falar pra vocês que se vocês comprarem caneta marca texto na hora de você fazer seu planejamento fica muito mais fácil e no tópico você escreve lá marca texto que é uma coisa que você não pode esquecer de falar entende? então quando você senta pra falar e você não tem toda essa linha de raciocínio a seguir acaba que você fala muitas coisas que eram desnecessárias e esquecem de falar coisas que eram importantes então não se esqueça de fazer isso quando você for gravar qualquer tipo de vídeo qualquer tipo de conteúdo é muito importante que você faça esse planejamento antes e vocês estão falando aqui que entendeu que eu tava falando fica muito mais fácil com os banners ai que maravilha o tópico o tópico é um roteiro né Fran? sim com certeza eu coloquei o roteiro o anterior porque o roteiro eu coloquei a ideia de início meio e fim que a história que você vai contar o conteúdo que você vai apresentar precisa ter o início meio e fim o início por exemplo é a sua apresentação que é o seu bordão e o tema do vídeo você vai falar logo no início o que você vai apresentar naquele vídeo o porquê que as pessoas deveriam assistir aquele vídeo basicamente isso o meio seria o conteúdo em si que é isso que eu tô falando pra vocês agora que é passa tópicos pra vocês não esquecerem todos os pontos que vocês precisam falar durante o vídeo e a próxima coisa eu já vou falar pra vocês eu tô tentando ler aqui pra ver se vocês vão estar reclamando dessa iluminação aqui que eu não sei se tá ruim pra vocês tomara que não né a virtuosa falou ah sim eu já respondi quando você vai pegar uma live daqui e levar pro youtube precisa? não quando eu coloco uma live daqui e levo pro youtube por exemplo que eu faço muito isso com as lives da escola eu legendo elas porque como aqui o formato é esse formato aqui de stories e no youtube é em outro formato então eu tenho que expandir o vídeo e pra não ficar aquela tela em branco aqui na lateral em branco aqui na lateral eu coloco as legendas do vídeo entende? mas na live automaticamente quando você tá fazendo a live você já vai ter um tema que você vai apresentar você vai ter os tópicos que você vai falar na live ou se você vai entrevistar alguém vai ter uma linha de perguntas que você vai fazer e no final você encerra a live igual eu vou explicar aqui como encerra um vídeo de forma profissional e que realmente vai trazer um vídeo perfeito pro seu perfil você já vai fazer tudo isso na live então no youtube você só vai pegar o mesmo vídeo e colocar ele em outro formato tá? gente eu tô falando tanto e hoje eu não entusse água tô aqui ó mas bora lá tá ruim essa iluminação gente? porque ó tá vendo? tá estourando em algumas partes tá tá me incomodando mas tá tudo bem porque a gente já tá encerrando essa live porque o conteúdo de hoje é um bom conteúdo rico mas não é tão demorado a outra coisa é faça um resumo frã agora buguei minha cabeça mesmo como assim fazer resumo no vídeo? ai Jesus amado vou ter que pegar um papel e caneta e escrever? o que que é resumo? gente resumo deixa eu contar pra vocês o que é vamos recapitular primeiro eu quero que vocês escrevem número um vamos escrever aqui todo mundo escrevendo aqui nos comentários pra gente fixar isso na cabeça gente quando você sentar pra gravar o seu vídeo você vai saber o que fazer coloca lá número um aqui escrevendo vai número um se apresentar ou seja falar o seu bordão escreve número dois estão escrevendo gente? pelo amor de Deus número dois apresente o tema do vídeo número três explicar o conteúdo por tópicos número quatro faça um resumo agora vocês vão entender o que é o resumo o resumo é você falar gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje hoje eu expliquei pra vocês como fazer um vídeo perfeito qualquer dúvida que você tiver escreva aqui nos comentários e deixa eu cortar aqui agora a gente corta que é o próximo tópico que eu já vou falar aqui que é que é uma coisa pra finalizar o vídeo que tem que ter mas esses quatro pontos aqui que a gente já falou então não esquece escreve aqui pra mim fazer o resumo é muito importante pra quem ainda está com gente vem dar um oizinho aqui ó ó aqui ó gente o marido trouxe até água que eu falei que eu tava com sede maravilhoso né obrigada amor bom que vai dando tempo de vocês escreverem aqui meu Deus tava com sede mesmo tá doido ó meu Deus não foi o copo que caiu tá foi uma bolsa que tinha aqui então bora lá gente vocês entenderam o resumo ele nada mais é do que você apresenta o tema fala sobre o tema e no final você resume foi isso que você aprendeu pra quem tá te assistindo tá então sempre faça esse fechamento no conteúdo que é muito importante pra você delimitar ali ó início você apresenta o tema meio você apresenta o conteúdo fim você finaliza faz o fechamento do conteúdo falando os pontos mas você não vai repetir tudo você vai falar o tema novamente então no vídeo de hoje você aprendeu e fala o tema que é o mesmo do início tá então por exemplo hoje você aprendeu a fazer um delineado gatinho espero que você tenha gostado entendeu é isso tem que ter o resumo e a última coisa desse conteúdo pra você apresentar o vídeo perfeito é chamada para ação gente tem que ter a chamada pra ação Fran como assim você encerra o vídeo você acaba de falar o resumo hoje então gente vou finalizar o vídeo porque hoje vocês aprenderam a fazer delineado gatinho que era uma coisa que vocês pediam muito e hoje eu apresentei esse conteúdo pra vocês mas eu quero saber se você gostou mesmo desse conteúdo de maquiagem aqui no meu youtube por exemplo coloca no joinha aqui e escreva aqui nos comentários qual é a outra dúvida de maquiagem que você tem pra eu poder trazer no próximo vídeo você chamou pra ação porque você chamou pra curtir e você chamou pra comentar ou por exemplo você tá criando um conteúdo no reels aí você vai postar no stories que você postou o reels aí primeiro você vai fazer o que vamos recapitular ó o pessoal tá perguntando aqui repete o número 2 em diante por favor primeiro você vai falar o seu bordão então por exemplo você começou a stories hello people tudo bem com vocês gente hoje eu gravei um vídeo muito especial pra vocês onde eu ensinei um passo a passo de uma make pro dia a dia aí você vai falar porque gente make isso foi o tema o meio que é o conteúdo porque make pro dia a dia gente é super interessante você pode usar pro trabalho no seu dia a dia mesmo pro estudo nos lugares que você for e você vai se sentir bonita em todos os lugares pensa só que legal ensinei bem de forma prática rápida tenho certeza que você vai gostar então eu vou colocar aqui o link do vídeo pra vocês verem porque tá lá no feed e eu quero que você deixe o seu comentário falando qual produtinho desse você já usa no seu dia a dia vocês entenderam eu apresentei um tema um conteúdo fiz um fechamento de conteúdo fiz uma chamada pra ação pra ele ir lá assistir e comentar e curtir o vídeo entenderam então é basicamente isso são cinco pontos que devem ser feitos para uma criação de vídeo perfeita e é isso gente vocês entenderam a pessoa que tá falando tanto o pessoal falando aqui que agora entendeu então pronto gente fiquei muito feliz vou recapitular vou passar aqui desde o começo só pra vocês verem primeiro domine o assunto isso antes de sentar pra gravar o vídeo isso daqui é no planejamento você estudar saber sobre o assunto que você vai falar segundo tem roteiro de início meio enfim você tem que construir isso com o conteúdo que você vai apresentar o outro ponto que é daí quando você senta pra gravar você fala o seu bordão você se apresenta a segunda coisa que você faz é apresente a promessa do vídeo ou seja o tema do vídeo depois logo depois de cumprimentar a sua audiência você já fala terceiro faça tópicos ou seja apresente o vídeo por tópicos que fica muito mais fácil pra você se organizar e não esquecer de falar nada que seja importante no seu vídeo a última coisa é faça um resumo daquilo que você ensinou naquele vídeo e o terceiro é chamada pra ação no final pra pessoa se inscrever curtir comentar seguir enfim você chamar a sua audiência pra praticar alguma coisa e é isso gente essa foi a live de hoje foi sobre isso que eu queria apresentar pra vocês falar como criar um conteúdo perfeito como criar um vídeo perfeito eu espero que vocês tenham gostado e é claro que live que é live tem desafio no final não é mesmo então eu quero desafiar vocês tchan 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 dessa vez gente o vídeo vai ser um pouquinho mais complicado de fazer mas eu confio assim no potencial de cada um de vocês minhas alunas maravilhosas o desafio de hoje é você criar um conteúdo pro IGTV Fran mas não tem mais IGTV sabe aquele vídeo que você posta como se fosse fazer uma publicação normal mas você coloca ele no formato do IGTV você coloca naquela pincinha que tem do lado sabe pra aumentar o vídeo por exemplo o vídeo tá em formato quadrado aí você clica na pincinha ele faz assim faz assim e fica no formato de Reels você vai fazer esse vídeo que nada mais é que o antigo IGTV né é o vídeo de séries e aí você vai fazer um vídeo que é um vídeo acima de 1 minuto e 28 eu acredito que é um vídeo mais longo aonde você vai apresentar alguma coisa do seu nicho lembra que na semana passada a gente fez não é começo dessa semana né a gente fez do Reels todo mundo tinha que postar um Reels vocês arrasaram eu fiquei muito orgulhosa do tanto de meninas que participou e hoje a gente vai fazer o novo IGTV tá então esse vai ser o desafio de hoje você vai falar sobre o seu nicho então pode ser qualquer coisa quem revende alguma peça pode apresentar ou pode fazer por exemplo quem é revendedora tem várias revendedoras aqui pode apresentar tipo escolher cinco peças tipo gente vou apresentar uma nova coleção pra vocês ou eu vou apresentar as t-shirts mais vendidas na loja pra vocês ou vou apresentar as t-shirts pretas que existem na loja sabe fazer algo do tipo então o tema não se esquece se apresenta fala o tema fala o conteúdo faz o fechamento do conteúdo fazendo um resumo e chama pra ação no final eu vou avaliar se você vai conseguir fazer os cinco pontos no seu vídeo lembrando que eu vou comentar no vídeo de todas de todas que participar do desafio e nos comentários eu vou colocar assim um ok dois ok três ok no comentário pra vocês verem se vocês esqueceram de fazer alguns desses pontos Fran mas eu comecei no meio da live e vi só a partir do terceiro vou deixar essa live salva porque assim vocês conseguem realmente seguir esse passo a passo lembrando que como esse desafio eu sei que é um desafio mais tenso de fazer porque querendo ou não você vai ter que editar o vídeo você tem tudo isso eu vou deixar o final de semana pra vocês fazerem não precisa cumprir esse desafio em 24 horas vocês tem 48 horas pra cumprir o desafio eu sei que é um desafio mais difícil por isso que eu tô dando mais tempo mas eu tenho certeza que cada uma de vocês tem capacidade de fazer e a gente tá aqui pra isso a gente não tá aqui só assistindo pra perder tempo a gente tá aqui pra praticar pra realmente evoluir e eu tô aqui com vocês pra fazer essa avaliação tá bom e eu tô muito feliz ah eu acho que vocês vão arrasar demais gente eu fico super ansiosa já pra receber os vídeos eu fico tipo meu Deus por que elas não fazem tipo tudo a hoje agora porque eu quero ver porque eu fico muito animada mas eu sei que dá lá trabalho então eu coloquei aqui 48 horas pra vocês fazerem o vídeo não esquece de me marcar depois que vocês fazerem pode me enviar também no direct pra caso eu não consiga ver o seu vídeo eu não esqueço ali tipo vai tá ali o link pra eu poder assistir e é isso gente eu espero vocês a sua mensagem com o link do vídeo porque eu tenho certeza que vocês vão arrasar eu quero comentar lá pra ver se você seguiu os 5 passo a passo bonitinho tá bom gente ó ó a que ele falou ah eu não vou conseguir vai mas se você tem uma coisa que você vai fazer é conseguir entendeu porque aqui a gente não tem aluna que não consegue tentar já é o primeiro passo então você vai conseguir sim tenho certeza inclusive tô esperando o seu vídeo você tem 48 horas pra fazer eu tenho certeza que você vai conseguir você vai se esforçar porque você não quer dar desculpa você quer evoluir e eu tô aqui pra fazer isso acontecer tá bom então é isso gente um beijo fiquem com Deus lembrando que nossas lives são de segunda, quarta e sexta às 15 horas e deixa eu contar uma coisa semana que vem eu vou estar em Goiânia então todas as lives vão ser lá em Goiânia juntinho comigo a gente se encontra às 15 ó a Manu falou e vim pela G ai obrigada seja bem vinda seja bem vinda maravilhosa inclusive se já é bem vindo já tem tarefinhas de casa pra fazer porque hoje hoje assim eu vim com as macacas pra fazer a live com vocês porque eu fiquei tão feliz quando vocês fizeram o Reel sabe eu vi vocês evoluindo tanto assim realmente se desafiando que eu falei assim eu tenho que propor algo mais desafiador ainda porque eu sei que elas vão conseguir tá bom então é isso gente beijo fiquem com Deus tchau até segunda às 15 horas beijo tchau 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 tchau